Tocantins Valeu, ela leva o Tocantins dentro do peito Valeu, Cátia Abreu é nossa força no Senado Valeu, Cátia Abreu é o meu voto confirmado É por isso que eu voto de novo É meu coração que tá pedindo Pro Tocantins seguir em frente Cátia Abreu, Senador 155 Por isso que eu voto de novo É meu coração que tá pedindo Pro Tocantins seguir em frente Cátia Abreu, Senador 155